de rolos para ter a coleção toda do Antigo Testamento. Então era complicado. Só as pessoas muito ricas é que possuíam isso. Então foram desaparecendo. Algumas foram escondidas devido à perseguição, devido a tanta gente querer destruir, acabar com a Palavra de Deus. E também devido ao valor que se tornou esses manuscritos antigos, e os originais principalmente foram vendendo um para o outro, virou um comércio terrível. E passou-se então a esconder. Com o passar do tempo foram desaparecendo esses originais e foram ficando então as cópias. Vamos ver aí na segunda parte a composição dos livros da Bíblia. Os pormenores da harmonia da Bíblia. Então a existência da Bíblia até os nossos dias só pode ser explicada como um milagre. Seus 66 livros escritos por cerca de 40 homens diferentes, num período de mais ou menos 16 séculos, veja bem, 1600 anos, então seu aspecto milagroso realça quando estudamos os seguintes elementos aí, ou partes do seu processo de preparação como livro. Então vamos ver primeiro os escritores da Bíblia. Os escritores da Bíblia foram homens de praticamente todas as atividades da vida humana, então conhecidas. Razão porque encontramos os mais variados estilos de sua escritura. Moisés, que foi o primeiro a escrever, ele foi príncipe e legislador. Josué foi um grande soldado. Davi e Salomão foram reis e poetas. Isaías foi estadista e profeta. Daniel foi ministro de Estado. Pedro, Tiago e João, pescadores. Zacarias e Jeremias, sacerdotes e profetas. Amós foi agricultor e vaqueiro. Paulo foi um teólogo e erudito. E assim por diante. Temos aí Lucas, médico e vários outros. Então a grande diferença de cultura, de costume, de locais, foram escritos. E assim então se formou a Bíblia. E veja bem que é um grande milagre ser escrito por tantos homens e um período tão extenso de tempo, 1.600 anos, e a mensagem ser tão assim, una, tão completa, ser tão combinado, tanto uma coisa com a outra, e tanto um prever uma coisa e o outro escrever a respeito da mesma coisa e combinar tudo certinho. Só um milagre realmente de Deus. Alguns já fizeram até colocar no computador e viram que comprovaram que já sabiam. que a Bíblia não existe possibilidade de homens escrever um livro como a Bíblia. E ficar combinando tão certinho as coisas assim como existe na Bíblia. Então apesar de toda essa variedade de formação e ocupação profissionais, os escritores da Bíblia então, examinados os seus escritos, então apesar de toda essa variação de formação e ocupação profissional dos escritores da Bíblia, examinados os seus escritos, é possível notar como os mesmos se completam, tratando de um só assunto. O que eles escreveram não se constitui em muitos livros, pelo contrário, são partículas que somadas formam então um só livro, poderoso e coerente. Então nós vimos os homens que escreveram a Bíblia e vamos ver as condições. O estudante da Bíblia então, cedo descobrirá que não houve uniformidade de condições na composição do texto sagrado. Note, por exemplo, Moisés escreveu seus livros nas solitárias paragens do deserto. Jeremias nas trevas imundíces, aí de uma masmorra, de um poço, onde ele foi preso, uma cisterna. e Davi nas campinas, nas elevações dos campos. Paulo escreveu seus epístolas, ora em prisões, ora em viagens. João escreveu o Apocalipse exilado numa ilha, na ilha de Pátimos. Então, apesar de haver tantas diferenças de condições em que os livros da Bíblia foram escritos, juntos eles dão uma uniformidade incrível, e o pensamento de Deus e não propriamente dos seus escritores corre uniforme e progressivamente através, então, dessa palavra maravilhosa, a palavra de Deus. E essa harmonia e perfeição é uma característica exclusiva desse livro, o livro de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia. Bom, vamos ver agora as circunstâncias em que foi escrito esse livro. Foram as mais variadas as circunstâncias as que estavam sujeitas, então, os escritores da Bíblia quando escreveram os seus respectivos livros. Davi, por exemplo, escreveu parte dos seus escritos, então, nos calor das batalhas, enquanto que Salomão escreveu na paz e conforto dos seus palácios. Alguns dos profetas escreveu seus livros em meio à mais profunda tristeza, ao passo que Josué escreveu seu livro em meio à alegria das batalhas e das lutas, e da possessão da terra que Deus prometeu ao povo de Israel. Então, apesar dessa pluralidade de condições, a Bíblia apresenta um sistema de doutrina uniforme, uma só mensagem de amor, um só meio de salvação. De Gênesis ao Apocalipse é assim a Bíblia. Fala-se, então, a respeito da salvação do homem através de Jesus Cristo. Na parte 3, nós vamos ver a inspiração e revelação da Bíblia. Então, o fato da inspiração da Bíblia. Então, existem aí problemas com as pessoas que uns dizem que Cristo tinha uma mensagem diferente dos apóstolos. Os apóstolos não acreditavam que a palavra de Deus era realmente assim. Existe aí o fato da acomodação. Os apóstolos se acomodaram e deixaram correr do jeito que queria as coisas. Alguns acreditam, sim, que eles não tiveram nenhum critério para escrever e nem para falar a respeito do que já estava escrito. Outros falam a respeito da ignorância dos apóstolos, por exemplo, e de alguns escritores da Bíblia que eles jamais poderiam escrever o que está na Bíblia. Outros falam da contradição. Consideram algumas coisas na Bíblia contradição com outras coisas, porque não estudam a Bíblia completa e acabam achando que tem contradição. Então, são várias as pessoas que inventam todo tipo de coisa para combater a Bíblia, para falar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Outros falam que a Bíblia contém erros. Outros falam que a Bíblia é um livro apenas histórico e vai por aí afora. Então, cada um quer atrapalhar, quer impedir que a Bíblia seja lida, que seja reconhecida como palavra de Deus. Isso é uma obra satânica. Vamos ver agora algumas provas da inspiração da Bíblia. Quando se fala, então, de inspiração, vamos ver o que quer dizer isso. A Bíblia foi inspirada. Então, dentre outras provas da inspiração das Escrituras, mencionaríamos, então, as seguintes. Vamos ver algumas provas. o que é essa inspiração? Quer dizer que Deus é quem inspirou os Escritores. O que eles deveriam escrever? Então, Deus é quem inspirou. Deus inspirou, por exemplo, Lucas a procurar historicamente tudo o que aconteceu, ouvir das pessoas o que Jesus falou, o que Ele fez. E Ele foi escrever. E tudo isso dentro de uma coordenação do Espírito Santo. Ele que vem trazendo, então, ao homem aquilo que Deus deseja que ele escreva. Senão, os homens escreveriam um punhado de coisas que não interessam, não teriam proveito nenhum e muitas coisas que não teriam assim, o proveito que Deus quer, que é a salvação do homem. Então, eles escreveram dentro daquilo que Deus realmente queria e Deus inspirou os homens para escrever isso. e existem também algumas coisas que foram dadas por revelação, não foram apenas inspiração de Deus, mas também uma revelação de Deus ao homem para que ele pudesse escrever coisas ocultas aos homens. Então, a aprovação da Bíblia por Jesus é uma prova da inspiração da Bíblia. Olha, Jesus aprovou a Bíblia ao lê-la. Vamos ver Lucas 4,16 a 20, quando Jesus foi então visitar Nazaré, sua terra, ele pegou lá o livro de Isaías e leu a respeito dele mesmo, dizendo que ele veio para evangelizar os pobres, curar os enfermos, aquilo ali. Ele está comprovando que realmente a Bíblia é a palavra de Deus e ele leu a Bíblia. Ele também ensinou a Bíblia, você veja Lucas 24,27 Jesus também chamou a Bíblia de a palavra de Deus, veja Marcos 7,13 e Jesus cumpriu a Bíblia veja Lucas 24,44 então tudo isso é prova realmente que a Bíblia é inspirada por Deus. Bom, e quanto ao Novo Testamento em João 14,26 o Senhor antecipadamente pôs nele o selo da sua aprovação divina dizendo que o livro a Bíblia é a palavra de Deus então ele declara mas aquele consolador o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas essas coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito assim sendo o que os apóstolos ensinaram e escreveram não foi a recordação deles mesmos mas aquilo que o Espírito Santo então dizia que deveria ser escrito então Jesus disse ainda que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade João 16,13,14 portanto no Novo Testamento temos a essência da revelação divina temos aí o cumprimento daquilo que os profetas falaram a respeito da vinda do Messias então o Novo Testamento fala sobre a vinda do Messias do Messias daquilo que os profetas tem um não é afastando